Música O boteco sem dinheiro é só pra passar a vontade Comanda vazia não mata a saudade Celular descarregado, a prova de recaída Quero ver ligar com zero de bateria Lembra? Black eu lembro Sofri, Black eu sofro Tô tem pra onde correr E vontade de voltar De voltar pro Black de novo Hoje é dia de TVT Tô bebendo todas sem lembrar de você Tô chorando aqui só tem um violão Paca na recordação Paca com o litro Hoje é dia de TVT Tô bebendo todas sem lembrar de você Tô chorando aqui só tem um violão Paca na recordação Paca com o litro Música Um boteco sem dinheiro é só pra passar a vontade Comanda vazia não mata a saudade Celular descarregado Celular descarregado, a prova de recaída Quero ver ligar com zero de bateria Lembra? A fé que eu lembro Sou a fé A fé que eu sofro Não tem pra onde correr Tem vontade de voltar De voltar pro Black de novo Hoje é dia de TVT Tô bebendo todas sem lembrar de você Tô chorando aqui só tem um violão Paca na recordação Paca com o litro Hoje é dia de TVT Tô bebendo todas sem lembrar de você Tô chorando aqui só tem um violão Paca na recordação Paca com o litro Hoje é dia de TVT Tô chorando aqui só tem um violão Paca na recordação Paca com o litro Só tem um violão Paca na recordação Paca na recordação Se inscreva no canal Se inscreva no canal